Olha, preso, Fernando dos Santos, suspeito de roubar na cidade de Riachuelo. Mostra coisa ruim. Ele estava aprontando na cidade de Riachuelo, roubando as pessoas, roubando as residências. Quer dizer, ninguém estava mais aguentando. Foi quando ele foi preso, acusado, suspeito, desta prática lá na cidade de Riachuelo, uma cidade que, de vez em quando, está em manchete de policiais, né? Não é? Toda hora está em manchete de policiais de Riachuelo. Porque hoje está ficando próximo a Aracaju, e os malarcas saem daqui, às vezes, para aprontar lá. Vocês sabem disso. Vamos lá, mostra a matéria aí. Olha, a manchete de policiais da cidade de Ribeirópolis, que é comandada pelo doutor Eurico Nascimento, conseguiu prender Fernando dos Santos, de apenas 19 anos de idade. Ele é acusado de ter realizado um roubo no município de Riachuelo, e ele foi preso em cumprimento ao mandato de prisão, desde decretado pelo juízo de direito da comarca lá da cidade de Riachuelo, após ter sido sentenciado por roubo, e durante a ação em que contou com a participação de um parceiro, Fernando se encontrava em poder de uma arma de fogo. As informações que ele realizou esse assalto em Riachuelo, correu para Ribeirópolis pensando que ninguém ia encontrá-lo. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Está aí, não é? Foi preso o Fernando, que vinha aprontando, não é? Ele aprontou Riachuelo e correu para Ribeirópolis, de um lugar para outro. Só que, não deu certo. Está preso, eu espero que continue preso. O problema é esse. Será que ele vai ficar preso mesmo? Ele vai ficar trancado? Preso ele já está. Se ele vai ficar trancado agora, será que a lei vai trancar ele? A história é essa. Porque todos que a polícia fosse... Todos aqueles que a polícia prenderam, estivessem nos presídios, eu tenho certeza que já tinha diminuído o número de violência nesse estado. Não tenha dúvida. Está aí o governo do estado para inaugurar um presídio, está uma novela. Uma novela. Dois presídios aí prontos, um de instância, e aqui o de Areia Branca, pronto para receber. Mas está aquela novela. Por que a novela? Porque não tem alguém para assumir. Cadê os funcionários para assumir? Cadê os agentes para assumir? Eu não entendo, rapaz. E o que eu acho engraçado é que esse povo briga, brigam para ser prefeito, brigam para ser governador. Eu não entendo, pô. Diz que é ruim. É ruim, Elísio? Será que é ruim? Sabe o que vai ficar ruim? É que se baixar sua lei nesse país, que presidentes, governadores, prefeitos recebessem tantos salários. Seria um salário de X, agora de X mesmo. Não é X, mais X, mais X, mais X, que aí já está isso, que eles têm salários. Agora é X, mais X, mais X, mais X, mais X, mais X. O que você não ganha no seu salário, esse mais X, mais X. Você ganhou sequinho ali, salário mínimo sequinho, descontinho do INSS. Agora, se tivesse leis, disse assim, você vai ganhar X, é o seu salário. Não existe mais X, mais X, e mais nem corrupção. Porque se corromper, vai perder até a cueca que tem no corpo. Acabou. Mas infelizmente, nós vivemos num país, desde a época de Peruvaz de Camila, desde a época de Cabral, que esse país só fazia cobrar impostos. O rei de Portugal botava para quebrar, queria dinheiro. E essa corrupção é antiga. Veio da época dos colonos, não é, Lígia? E a terra também. A terra o rei achava bonitinho. Você disse, ah, vou lhe dar, não é? Aquelas capitanias, não eram capitanias, Lígia, que dava a terra? Elas capitanias hereditárias, não sobrou nenhuma para a bareta, porra. Da hereditária desse aí, devia ter sobrado um pedacinho para mim, porra. Não é para você? Para todos nós brasileiros, devíamos nascer já com um pedaço de terra. Você nasceu, o governo dava uma terra para você, dali, você ia prosperar. O uso de frutos, enquanto fosse seu, não vendia para ninguém, passava para a tua família. Não era assim? Não devia ser assim? Agora, será que ganha a terra nesse país? É os bacanas, bicho, que estão no poderes. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você, para que terra para você? Terra é para mim, a história é essa. Para quê? Hein? E os índios que já vinham, já estavam aqui? Hein? Cadê os índios que já estavam aqui? Quer dizer, hoje para a gente ter um pedaço de terra, tem que vender uma casinha, vender um terreno para comprar, um pedacinho de terra para curtir, para dizer, vou para lá. Ah, Deus me livre, rapaz. Isso é um país que eu vou te falar, viu? Está aí a Petrobras manda abaixar o diesel, a gasolina, não abaixaram ali a gasolina já? Hein? Mas a Petrobras mandou abaixar. Mas na bomba não abaixa. Eu não entendo, rapaz, como é que tem uma lei e não se cumpre a lei, pô? Agora o dólar subiu, aí eles mantêm, aí é que daqui a pouco sobe a gasolina. Um gás de 65 reais? Ninguém aguenta, hein? Quem aguenta é quem mora no Planalto, rapaz. Para eles, para ele. Agora vocês precisam aprender a votar, não só aqui, em qualquer lugar do Brasil, para presidente, para quem for. Aprenda a votar. Porque eu digo todo dia, o povo merece o que tem. Todo dia, me desculpe que eu estiver ofendendo alguém. Então o problema é sério. Nós estamos vivendo um caos. Outra coisa que me chamou a atenção essa semana, ontem de ontem, vocês assistiram nas televisões nacionais? Um caso que é revoltante. Onde cinco elementos rendem um pai de família com um filhinho de quatro anos, de três para quatro anos. Os caras pegam o cara, botam o cara no carro. O menino fazia assim com a cabecinha e corria e via a situação do pai. Ele sabia que o pai estava sendo agredido. Um deles ainda empurrou, levou o pai e deixou o menino no meio da rua. O bichinho corria no meio da rua. Isso é um país, minha gente. Onde os bandidos estão mandando. Que país é esse? Não tem um cabra macho que está já lá, não poder dizer assim, vamos acabar com isso. É todo dia homicídios, é sequestro. Você vira esse lance? É que eu não tenho aqui agora, mas vou guardar para mandar a dona Lédia descobrir isso aí. Para eu mostrar uma criancinha desse tamanhinho, rapaz. Segunda-feira ou até? Deixa logo, Lígia. Procure lá para a gente furar logo isso. Certo? Que é que esse negócio... Não é? Viu? Então o problema é sério. Nós estamos vivendo um caos na segurança pública nesse país por falta de ordem. Não é por falta de polícia, não. Não é por falta de polícia, não. Falta de leis. E os políticos sabem disso. O Ministério Público sabe disso. Baretta, eu estou de mão atada também. Eu sou cumpridor de lei. Se eu não cumprir, eu sou punido. Aí vem outros me punem. A história é essa. E o povo continua aqui assim, olha. Esperando a morte chegar, né? Esperando a morte chegar. Eu digo aqui todo dia, vamos fazer cemitério em Aracaju, porque morre gente todo dia. Todo dia morre gente assassinada dentro de Aracaju. Enterra no São João Batista, são pessoas pobres. E nem o prefeito toca nesse assunto, nem esse que vai assumir agora. Que já passou por aqui, não fez nenhum cemitério ainda. A história é essa. Ah, por que fazer cemitério? Porque a cidade que morre, nós estamos hoje. Uma das cidades mais violentas desse estado, porra. Falta de que? De leis. De cabaduro que chega aqui. De governador que chega aqui. A cana é dura. Acabou essas épocas. Muita gente disse a Barreta, tem um soldado da época de Barreto Mota. Mas nós temos muito Barreto Mota hoje aqui. Abaixa, dá a ordem a ele, para trabalhar. A gente vive assim, olha. Algemado. Algemado e o bandido passando a mão na cabeça de bandido. Nós temos muitos Barreto Mota por aí. Vivo hoje na polícia. Faltamos o sabe o quê? É que dê a gente ordem, que dê a gente segurança. Faça. Jogue duro. Não saia por aí matando, não. Mas defenda a sociedade. É isso que nós precisamos. Não estou aqui para dizer que nós vamos resolver o problema da violência do país. Mas podemos melhorar. Podemos melhorar. Precisamos de leis. Os delegados falam toda hora aí. Não aguentamos mais. Não é? Estamos lavando, enxugando o gelo. Ou lavando também. Se quiser lavar, ele sobe de qualquer jeito. Então a história é essa. Eu estou cansado de falar aqui todos os dias. Às vezes sou criticado por alguns, não é? Dos direitos aí, que eu não sei quais são os direitos, porque eu não vejo direitos humanos num cemitério, salvando a vida de alguém. Ou na sua casa, dizendo assim, o que é que você está precisando? Porque direitos humanos não é só na área criminal, não. Direitos humanos é moradia, educação, é tudo isso. Eu entendo como isso. Aí agora, no jornal da Record hoje, dizendo, é, o Brasil está aí, primeiro, mata mais do que a polícia americana. Agora, precisa saber onde é que o Brasil... É muito diferente dos Estados Unidos, dos americanos, em a formação social e tudo isso. Mas a polícia mata bem lá também. Você vê nas cenas de filme aí, em alguns reportagens, que o cara mal saiu, abriu a porta e a polícia... Matou! Você não veio todo dia? Né? E por que a polícia do Brasil mata mais do quê? Porque a polícia tem mais confronto. O bandido está solto. O bandido não tem lei. Então, há confrontos, não é? Imediatos, assim, rápidos. Então, a história é essa. Vocês precisam entender isso. Ninguém sobe no morro para saber quantos bandidos matou por dia. Quantos tiros ele deu aí em pai de família. Quantos corpos eles deixaram no fundo de um carro. Vai lá fazer o ibope dele, para ver se você volta. Rapaz, aí ficam criticando a polícia. A jornalista fez uma cara... Está com pena, leva para casa também. Bandido não tem pena quando pega você, não. Bandido não tem pena de uma criança de três anos que ficava botando a mãozinha na cabeça, correndo para um lado e para o outro, e o pai dele sendo arrastado, botaram dentro de um carro para levar o carro e ele. Agora, é muito fácil criticar. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tem um velho ditado. Só quem sabe é quem sofre as consequências. Desta fuleiragem está aí, dessa bandidagem, sem freio, nesse estado, nesse país.